E para marcar este Dia Internacional do Diabético, o Hospital de Caridade realizou uma palestra no auditório do Centro Clínico. A atividade, organizada pela Comissão de Eventos e Humanização do Hospital de Caridade, contou com a presença da médica e endocrinologista Gabriele Digeroni e foi aberta ao público. A diabetes é uma doença metabólica. Seu portador não consegue degradar moléculas de glicose corretamente ou em velocidade suficiente. A glicose é um tipo de açúcar básico ingerido na alimentação e é essencial para a vida. A alta taxa de glicose circulante no sangue, entretanto, pode provocar danos em órgãos como os rins, além de poder levar à amputação de membros inferiores e causar cegueira. Pacientes com hiperglicemia são mais suscetíveis a ataques cardíacos ou derrames.